E aí, a matar os já vistos gacha a sacudir a toma, aí, aí, espetáculo, meu, aí, que coisa linda, que coisa linda, é matar o peixe, aí, 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 espetáculo, Brutal, é mesmo? Estão mesmo a caçar? E aí, a pôr, a matar os peixinhos ao de cima da água, já viste? Fizé.